Das muitas coisas do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar No fim da tarde, quando tudo se aquietava A família se ajuntava lá no Alpendre a conversar Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar Faltava tudo, mas a gente nem ligava O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar Eu tantas vezes vi meu pai chegar cansado Mas aquilo era sagrado, um por um ele afagava E perguntava quem fizeram a estrepolia E mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha, a viola alguém trazia Todo mundo então queria ver papai cantar com a gente Desafinado, meio louco, quase cansada Ele cantava mil toadas, seu olhar no sol corrente Oh 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 Vejo a maravilha, de se ter uma família, quando tantos não a tem. Agora falam, o desquinte, do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. E há tantos filhos, que bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço, e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria.